O PMDB só tem uma alternativa, no meu entender, na capital do Piauí. Nós já nos reunimos com o vice-governador, bancada federal, estadual, vereadores, e através de pesquisas, porque quem manda em eleição é o povo. Não adianta nada o deputado A, B ou C pensar de um jeito e o povo pensar diferente. Então, quem está bem na opinião pública é o deputado Marlos. E o PMDB dá total apoio ao seu nome. Espero que até junho, nas convenções, ele continue bem ou até melhore. Quem cuidará da articulação para atrair aliados? Olha, o próprio deputado Marlos. Com certeza o deputado Marlos, todos os deputados estaduais, o vice-governador do Estado do Piauí, os deputados federais. Isso o PMDB tem que marchar unido, todos fazendo a sua parte. Agora, a principal que nós temos que buscar é a opinião pública.